ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais militares são presos em flagrante por extorsão e sequestro. Quatro pessoas são presas por assaltar joalherias e roubar carros na capital. Mais aumento, o preço da cesta básica sobe de novo. Tomate, açúcar e feijão são os produtos mais caros. Estudantes fazem fila para fazer recadastro e ter direito a meia passagem de ônibus. Em Parintins, índios Saterê Maué fazem ritual da tucandeira. E mais, Imba prepara peixes bois para serem devolvidos à natureza. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois policiais militares foram presos hoje em flagrante quando iam receber parte do pagamento de um sequestro. E seriam exigido da família de um homem R$ 175 mil para soltar a vítima. Desaparecido há mais de 20 dias, Marinaldo Franco da Costa saiu de casa para entregar um documento. A esposa dele não sabe dizer do que se tratava. Eu tenho dúvida, eu não sei. Não sei dizer. Eu gostaria muito se alguém tivesse informação dele, ou vivo ou morto, entendeu? Que alguém falasse, porque não é fácil. Mais de 20 dias, você numa agonia dessa, sem saber o que fizeram. Em depoimento à polícia, ela afirmou que o marido estava com o braço quebrado e que por isso teria pedido a ajuda do primo para dirigir. O carro em que eles estavam teria sido abordado por dois homens. A dupla sequestrou Marinaldo e o primo conseguiu fugir. Sete dias depois, a família recebeu a ligação de um negociador que cobrou R$ 175 mil para soltá-lo. A polícia acompanhou tudo de perto e preparou um flagrante. Hoje, os dois homens iriam receber parte do dinheiro, R$ 30 mil. Foi quando os policiais civis descobriram que os dois homens eram, na verdade, policiais militares. Esse vídeo mostra o momento da prisão. Eles foram presos em um estacionamento na zona centro-sul da capital. As investigações estão em andamento ainda. Com certeza deve ter outros policiais, outras pessoas, outros civis envolvidos. Watson do Nascimento da Silva e Kleber Gonzaga de Oliveira Lima são praças do batalhão de trânsito e de guardas. Os procedimentos foram instaurados, abertos, com a possibilidade de perda da função na qual eles exercem. E esse é o posicionamento da Polícia Militar. Os PMs prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Em nota, o comando da Polícia Militar informou que vai apurar a conduta dos policiais e que não compactua com qualquer ato fora dos princípios militares. Por isso, os PMs já estão à disposição da Justiça. Quatro pessoas foram presas hoje por assaltar joalherias, comércios e roubar carros aqui na capital. A acusação é contra Manuel Moreira da Silva e Vanderlanda Silva Araújo. Com a dupla, foram encontrados dois revólveres calibres .38 e .380 que eram utilizados em assaltos. A especialidade deles era roubar veículos e comércios. Quatro vítimas já identificaram os três indivíduos. Dois carros já foram recuperados, sendo devolvidos hoje para os verdadeiros donos. E as investigações continuam para nós encontrarmos o terceiro indivíduo, que é o Bruno. A polícia também apresentou aqui na Delegacia Geral o casal que assaltou uma joalheria no centro em outubro do ano passado. O prejuízo foi de 25 mil reais. Leandro Micael Cruz e Bruna Gabriela Faba tinham passagem pela polícia. Com eles também foram encontrados o revólver usado no assalto. As vítimas falaram que o Leandro foi muito violento e no vídeo dá para perceber que ele aciona o gatilho por duas vezes. Só que graças a Deus a arma não funcionou e ninguém foi ferido. Manuel e Vanderlan vão responder por roubo majorado, posse ilegal de arma e tráfico de drogas. O casal por roubo majorado. Os estudantes que deixaram para fazer o cadastro e o recadastro da meia passagem agora em fevereiro têm enfrentado filas. A sede do Cinetran ficou lotada na manhã de hoje. Apesar do prazo ter iniciado no dia 4 de janeiro, muitos deixaram para fazer o cadastro e o recadastro em cima da hora. Resultado, filas dentro e fora do Cinetran. O certo, o certo, né? Era tirar o vale-transporte e botar os créditos. Aqui logo na fila, entendeu? Só que ainda tem que enfrentar outra fila para poder botar os créditos. Complicado, né? Pula, quantas horas aí para te conseguir sair daqui? Mais uma hora. Com essa fila, o jeito é se distrair no celular para ver se o tempo passa mais rápido, né, Mardone? Pensei até ir embora logo, né? Mas aí eu vou precisar da minha carteirinha, né? Tem muita gente entrando e saindo aí porque não sabe qual é o documento que tem que trazer, né? Então... No seu caso, já trouxe logo a pasta de documentos? A pasta completa, com todos os documentos necessários. O Cinetran realizou até o fim de janeiro mais de 144 mil recadastramentos e mais de 25 mil cadastros. O cadastro e o recadastro, ele tem que ser feito únicamente pela internet. A liberação, a retomada da senha também, se a pessoa esqueceu a senha, também pela internet. E a pessoa tomar o cuidado, ratifico, antes de vir para cá, atrás da compra do crédito, atrás do cartão, verificar se a sua escola já liberou o seu cadastro para essa prática. Antes de ir ao Cinetran, o usuário pode tirar dúvidas pelo telefone 21 23 27 00, no horário de 7 da manhã às 7 horas da noite. E os contribuintes que vão entregar a declaração do Imposto de Renda deste ano devem ficar atentos às mudanças para não caírem na malha fina. A principal mudança é que agora os profissionais da saúde e advogados terão que informar o CPF e o valor arrecadado dos clientes para os quais prestaram serviços. Facilita o cruzamento de informações da receita, mas também possibilita que muitas declarações não fiquem retidas em malha por alguma informação que não possa ser confirmada diretamente pelo sistema. Para este advogado, a mudança é uma estratégia da receita para arrecadar mais impostos. Até o ano passado, ele fazia a declaração de forma geral, mas agora a receita vai exigir a prestação de contas de cada cliente dele. Só que nos advogados há uma situação um pouco mais complexa, porque em alguns casos o advogado recebe R$ 10 mil. Mas na verdade, desses R$ 10 mil, nem todo esse valor é integral do advogado. somente 20% ou 30%. Então ele vai ter que fazer a declaração do valor retido referente a honorários e deixar guardado o alvará judicial. A gente tem as duas vertentes. A gente tem um controle maior sobre fraude, mas também tem uma facilitação para o contribuinte no sentido da declaração dele não ficar retida indevidamente na malha. Outra inovação é que a pessoa física será obrigada a informar o CPF dos dependentes a partir dos 14 anos. A receita com isso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um cruzamento de informações, que é para ver se a pessoa realmente, o contribuinte, está declarando corretamente o que pagou e se o profissional, o médico ou o advogado, declarou o que recebeu. No Amazonas, quase 30 mil pessoas devem entregar a declaração do imposto de renda. O prazo de entrega deste ano, referente aos ganhos de 2015, começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. É obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 28 mil no ano passado. Daqui a pouco o preço da cesta básica sobe mais uma vez. E ainda, peixes-bois são preparados para voltar à natureza. Você confere já já. E aí